Salve Maria, queridos irmãos, queridas irmãs, que vêm conosco neste caminho maravilhoso em que toda a nossa fraternidade Arca de Maria está trilhando, embora já pudemos celebrar o nosso jubileu de prata, 25 anos da nossa fundação, mas ainda assim nós estamos neste caminho celebrativo, cheios de comemorações, cheios de alegria, porque assim nos diz o Senhor, alegrai-vos. E é este o convite que Ele nos faz, seja neste itinerário de jubileu que nós ainda estamos a viver de algum modo, mas também neste novo ano litúrgico que o Senhor nos presenteia. Estamos no Advento e também querendo compartilhar com cada um de vocês, nós então tivemos essa inspiração de criar este quadro especial, trilhando junto com Nossa Senhora no lema Ensinos Matris. O que significa isso? No seio da mãe, bem ali no seu interior, é onde realmente queremos encontrar o Menino Deus. Estas festas que já se avizinham, que já estão próximas, nós queremos celebrar a vinda do Senhor. E o Advento então, Ele nos proporciona esta preparação, este momento rico em que organizamos tanto o nosso exterior, mas sobretudo a nossa casa interior. Então nada melhor do que estarmos aqui com vocês a cada domingo deste Advento, para meditarmos juntos no Evangelho que a nossa Santa Liturgia nos oferece. E com isso, neste terceiro domingo do Advento, nós já estamos já bem pertinho, muito próximos das celebrações do Natal. O tempo do Advento é muito breve, é muito curto, nem bem o iniciamos e já estamos no final. O Natal, meus irmãos e minhas irmãs, também celebramos da mesma forma. Quando nós olhamos todo o ciclo do ano litúrgico que a Santa Madre Igreja nos oferta, nós percebemos realmente isso, que o tempo do Advento e o tempo do Natal são brevíssimos, são curtos demais. E isso também tem que acender o nosso coração, despertar para que nós possamos aproveitar ao máximo e não deixar que essa oportunidade passe. Que essa oportunidade fique então ali escorrendo pelos nossos dedos, que nós possamos realmente nos aprofundar nesta espiritualidade que a liturgia nos oferece. E assim, neste caminho de léxio divina, que nós somos convidados aqui, juntos, pensarmos, meditarmos, rezarmos no mistério do Senhor estabelecido neste Santo Evangelho, que nós possamos também ir dilatando, pela graça de Deus, o nosso coração e a nossa alma para receber esse menino Deus. E este encontro que nós estamos aqui celebrando é proporcionado justamente por estas redes que nos interligam. Então aí está o nosso canal. Aproveite, deixe o seu like, faça sua inscrição, esteja conosco, não apenas neste caminho em Sinomatres, mas em todo o nosso itinerário, de junto com Nossa Senhora, juntamente a ela, a Mãe de Deus e Nossa Mãe, que nós possamos também nos acercar cada vez mais ao Senhor. Então este é o nosso convite, que continuemos firmes, juntos, neste caminho de espera, espera gozosa, porque afinal estamos no nosso Domingo Gaudete. E é nessa perspectiva que eu convido a cada um de vocês, aqui junto comigo, que possamos então iniciar a nossa Léxio Divina, invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos também pedir de modo especial a vinda do Divino Espírito Santo, Ele, Esposo da Santíssima Virgem Maria, Ele que a fecundou, que fez com que então Nossa Senhora ficasse grávida e pudesse ter o Menino Deus em seu seio. Que Ele, juntamente à Nossa Senhora, possa vir à nossa alma e sempre, cada vez mais, ir fecundando o nosso interior, para que Cristo seja verdadeiramente formado aqui, no interior de cada um de nós. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Já então, juntos e diante destas presenças, são muitas as presenças. Temos a presença da Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. A presença de Nossa Senhora, a comunhão dos santos e dos anjos. E aqui estamos, cada um de nós, eu e você, para celebrarmos este mistério que o Senhor nos proporciona através da Sua Palavra e do Seu Evangelho. Com isso, eu agora os convido a adentrar comigo no mistério da Palavra de Deus. O domingo, Gaudete, o terceiro domingo deste itinerário de Advento que estamos percorrendo, nos oferece um Evangelho que está, que foi composto ali pelas mãos de São João. São João, o autor deste último Evangelho, o último a escrever, já no final da sua vida, nos anos 90, no ano 100, após a vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo. São João que passou décadas e décadas se aprofundando nas verdades, não apenas testemunhadas por outrem, através do testemunho de outras pessoas, mas Ele, enquanto discípulo amado, aquele que repousou no peito do Senhor, passou por este tempo, aprofundando, ruminando os mistérios de Deus, até então nos deixar o Seu precioso Evangelho. E é para Ele que hoje nós nos queremos nos voltar, diante daquilo que a liturgia nos oferta. Então, o Evangelho deste terceiro domingo está no Evangelho de São João, capítulo 1, versículos de 6 a 8 e depois de 19 a 28. A dinâmica da Léxio Divina é um diálogo, é que possamos receber aquilo que o Senhor quer nos dar e com Ele que possamos dialogar, e com Ele possamos fazer essa troca de amor, essa troca de reflexão. É um diálogo, é um trato de tu a tu, como nos ensina Bento XVI. Então, vamos juntos ler versículo a versículo deste Evangelho. E sejamos atentos ao nosso coração, no lugar onde o nosso coração vai palpitar, para que nós possamos, então, nos prender ali. O texto é relativamente longo, mas nós precisamos estar atentos ao palpitar do nosso coração, onde a nossa alma, portanto, é desperta, para que possamos, então, nos prender ali, naquilo que o Senhor quis dizer a cada um, a cada coração. Iniciemos a nossa leitura reflexiva, a nossa leitura orante. Este é o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém, sacerdotes e levitas, para lhe perguntarem, Quem és tu? Ele confessou, não negou, mas confessou, Eu não sou o Cristo. Perguntaram, Quem és, então? Tu és Elias? Respondeu, Não sou. Tu és o profeta? Não, respondeu ele. Perguntaram-lhe, então, Quem és, afinal? Precisamos levar uma resposta aos que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Ele, então, declarou, Eu sou a voz de quem clama no deserto. Endireitai o caminho para o Senhor, como disse o profeta Isaías. Os enviados eram dos fariseus e perguntaram a João, Por que, então, batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João lhes respondeu, Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, Aquele que vem depois de mim e do qual não sou digno de desatar a correia da sandália. Isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus irmãos, estamos na Léxio Divina, esta leitura orante. É um diálogo entre o meu coração e o coração de Deus. Se necessário, releiam o Evangelho, passem novamente pelos versículos. Percebam onde os vossos corações se dilatarão. É a alma que vai dizer onde está a fonte daquela água que agora, neste momento, poderá saciá-la. De minha parte, eu quero meditar com cada um de vocês e que desta reflexão, deste pensamento, cada um possa também ir adentrando e, ao mesmo tempo, que possamos ir costurando, tecendo uma colcha espiritual de mistérios que realmente nos levem para cada vez mais perto de Deus. E o que eu gostaria de partilhar, então, com vocês, de modo geral, está nessa insistência destes homens que chegam a mandato de outros. Eles nem foram por si mesmos, percebam. Eles não vão, eles não caminham em direção a João Batista por si mesmos. Eles foram mandados, eles foram enviados, eles têm uma missão, eles precisam realizá-la. Talvez aqueles homens que se apresentaram diante de João Batista, tampouco queriam estar ali. Talvez eles teriam outros interesses, mas eles precisavam, a princípio, cumprir esta tarefa. Esse é um primeiro ponto que somos chamados a perceber e que, na nossa vida, deve contrastar. Nós não vamos a Deus porque alguém nos manda. O nosso contato com o Senhor é por uma coisa chamada atração, que isso é próprio do amor. É um amor que chama e um amor que responde. Esta é a dinâmica, quando nós nos colocamos, então, numa atitude de leitura orante, como nós estamos agora fazendo. E o versículo, então, que quero repetir aqui com vocês é este. Versículo 19. Meus irmãos e minhas irmãs, eu não quero sair da dinâmica do Evangelho que hoje nos é proposto. Mas, por força maior, eu gostaria de, com vocês, passearem num outro Evangelho. Quando são nos propostas estas perguntas, porque nós podemos agora estar no lugar de João Batista. Cada um de nós pode estar agora no lugar de João Batista. Ou, de outro lado, no lugar destes homens que foram enviados pelos judeus. E a pergunta que fica no centro é, quem és tu? Quem és tu? Quem é o Senhor para mim? E nesta dinâmica, quero, então, voltar com vocês. Peço licença para isso. Que voltemos agora ao Evangelho de São Mateus. Lá no capítulo 16, nos versículos de 13 a 20, vai narrar, estes versículos narrarão a cada um de nós, a profissão de fé de Pedro, o primeiro Papa. E ali acontece algo muito semelhante, percebam. O versículo 13 assim inicia. Jesus foi à região de Cesareia de Filipe, e ali perguntou aos seus discípulos, quem dizem os homens ser o filho do homem? Percebam que aqui há um movimento muito semelhante, paralelo. Primeiro, Jesus vai a uma outra região. No Evangelho que estamos a meditar neste terceiro domingo, aqueles homens são enviados de Jerusalém, eles vão até onde João Batista estava. Também há um movimento, também há um caminho. Lembre-se, estamos num caminho. Ensino Matriz, este caminho de advento com Nossa Senhora, sempre com Ela, para nos acercarmos ao Senhor. Então, com isso, nós podemos, então, ver o paralelo destes dois Evangelhos. E uma pergunta. De um lado, aqueles homens que interpelam São João Batista. Quem és tu? E aqui, no Evangelho, então, de São Mateus, agora é o próprio Senhor, que se dirige aos seus discípulos, aos seus apóstolos, e lhes pergunta. O que dizeis? O que eles falam? O que eles dizem a respeito do filho do homem? Percebem? Muitas são as questões. E aqui, no Evangelho de São Mateus, ele segue dizendo, a partir do versículo 14, eles responderam, Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias, ou um dos profetas. Então disse-lhes, E vós, quem dizeis que eu sou? Olha que bonito! No primeiro momento, o nosso Senhor se direciona a eles e fala, O que eles dizem? Quem são eles? Aqueles que estão mais afastados, que estão mais distantes? Mas e agora? E vocês, que estão aqui comigo, ao meu lado, que caminham comigo, que rezam comigo, que trabalham comigo, que vivem aqui ao meu lado? E vós, que dizeis quem eu sou? Quem eu sou para cada um de vós? E essa pergunta, ela não pode ser feita no plural. E você? O que diz de mim? Quem eu sou para você? Aqui, voltando ao Evangelho de São João, Eram homens que não estavam com o Senhor. Eram homens que foram enviados, talvez a título de curiosidade. Talvez simplesmente por uma artimanha política, governamental, ou seja lá o que for. Mas aqui, no Evangelho de São Mateus, nosso Senhor, o próprio Cristo, Ele quer viver numa intimidade. Primeiro, Ele não está em qualquer lugar. Se nós percebermos os versículos anteriores, nosso Senhor estava na região da Galileia. Então, Ele sai do sul de Israel e Ele vai para um outro extremo. Ele vai para a Cesareia de Filipe. Eu gostaria de meditar com vocês o significado deste lugar. Cesareia de Filipe está hoje, atualmente, no extremo com o país Líbano. Bem no extremo. E naquela região, longínqua de Jerusalém, isto quer dizer, estava longe do templo, estava longe dos sacerdotes, estava longe dos fariseus. De todo aquele grupo de pessoas que queriam saber quem era João Batista no Evangelho de São João. Então, nosso Senhor estava distante de toda essa atmosfera de templo, de lei. Ele vai, então, para o extremo do país. Ele vai para a região norte. Ali, naquele canto chamado Cesareia de Filipe, onde havia um lugar dedicado para o culto dos deuses. Agora, Jesus está ali, distante e querendo se revelar. Querendo que os seus, aqueles que o acompanham, possa dizer, quem sou eu para você. Não mais os deuses, que esse povo aqui, distante de Jerusalém, distante da fé do povo de Israel, cultua, uma idolatria, uma fé que é, uma crença que é desenvolvida, que é prestada a distintos deuses. O Senhor quer se revelar como o único Deus, como o único Senhor, como o verbo encarnado, como São João começa o seu Evangelho. E é nesta dinâmica, então, que os seus discípulos são convidados a responder. E hoje, meus irmãos, nesta dinâmica também, do terceiro domingo do Advento, nós, cada um de nós, estamos convidados a responder quem é o Senhor para nós. Na literatura bíblica, no sentido bíblico, conhecimento não é simplesmente um olhar de fora. Olha o movimento de nosso Senhor no Evangelho de São Mateus. Ele, então, pergunta aos que de fora falam, mas agora Ele quer saber de dentro. Então, nós somos chamados, neste terceiro domingo do Advento, este domingo gaudete, para que possamos, então, refletir, pensar, dialogar com o Senhor e responder para Ele, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu amor. Que possamos, então, unir o nosso coração ao coração de Cristo, porque estamos neste caminho juntos com Nossa Senhora. E o coração de Nossa Senhora, o coração imaculado de Maria, é este lugar místico em que se dá o nosso encontro com Deus. Então, que nós possamos, então, neste terceiro domingo, viver esta alegria, este gaudete, este exultar verdadeiramente, profundamente, porque nós estamos indo, no mais profundo da nossa alma, ao encontro e ao conhecimento íntimo daquele que é o Senhor de nossas vidas. E assim, encerrando esta meditação, gostaria também de convidá-los a adentrar no mistério da arte. Há uma cantata, uma obra de Johann Sebastian Bach. Ele compôs há alguns séculos. E esta obra é intitulada com Herz und Mund und Tat und Leben. A obra, no seu original, em alemão. E o que, então, este título quer significar para nós? Qual é esta tradução? E isso vai muito de encontro ao que nós estamos celebrando hoje. Bach, então, escreve Coração e boca e tato e vida. E o que, então, esta obra, esta cantata de Bach, tem a ver com o que nós estamos celebrando hoje, este terceiro domingo do Advento, o domingo gaudete? Bach, então, ele faz toda esta obra, meia hora, meia hora de muitas composições, de muitas letras belíssimas. E a última área da sua obra é justamente o centro do que nós estamos celebrando hoje. Jesus, alegria dos homens. É este o título que nós traduzimos a última parte desta sua grande obra. Mas, na verdade, se formos, então, traduzir ali mais próximo do alemão, o correto seria nós entendermos Jesus, Jesus, continue sendo a minha alegria. É isso que quer dizer a última parte da obra. E eu gostaria de convidar a cada um de vocês que, ao escutarem esta obra belíssima, e que termina falando desta alegria verdadeira que é o próprio Jesus, que é o próprio Senhor, que logo, logo estará reclinado numa manjedoura onde nós iremos, mais uma vez, contemplar e rezar diante de um presépio, que nós possamos, desde já, deixar com que o nosso coração entre nestas ondas interiores da primeira arte, que é a música, que é a música clássica, e que possa fazer com que o nosso coração chegue cada vez mais ao coração do Senhor. E, com isso, nós vamos deixar já na descrição também um link onde vocês poderão experimentar esta obra a qual citei. E, ainda, se possível, se quiserem colaborar conosco com o Valeu Demais, nós ficaremos muito, muito contentes. E uniremos estas forças com esta alegria verdadeira que é o próprio Deus que já está por chegar. E, com tudo isso, que possamos dar glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.